Como a minha vida andou, e a vida dessas amigas também, e aí eu fico meio constrangido, mas se você de casa, o Ale vai fazer, aqui embaixo, ele vai dar um mugo, e aqui embaixo vai ver quem são meus amigos e as minhas amigas. Muita gente boa, e assim, eu me diverti muito, de verdade mesmo. E a minha casa era frequentada, como eu te falei, por gente muito foda, em todos os sentidos, e assim, era fodástico a resenha na minha casa, é porque não tinha putaria, de verdade, não tinha putaria, mas todo mundo se pegava. Bem tratado, a minha casa, quem poderia namorar dentro da minha casa era só o dono, eu. A minha casa nunca foi motel, então ninguém tinha autorização pra dormir com uma outra mulher dentro de casa, isso eu tinha segurança espalhada pela casa inteira, Então a resenha não acontecia dentro da minha casa, assim, na área externa. Ah, entendi, você tinha um cuidado. É, tinha uma família que cuidava da minha casa, tinha uma mulher, um filho que cuidava da minha casa, então assim, aí, voltando, são os cuidados que eu sempre tive. Eu sempre soube preservar e respeitar algumas situações, porque a minha caminhada, eu aprendi isso. Então eu queria zoar, uou, vamos zoar aqui, aqui pode. Entendi. Aqui não pode não. Tinha umas regras ali que você... Tinha regras, tinha regras. A minha casa nunca foi motel. Entendi. Ah, vou pegar e vou... Aqui não, filho. E também você selecionava as pessoas. E também não vazava a coisa também, que é uma coisa... Não, tinha muita segurança, né, então a gente pegava o telefone, porque às vezes a pessoa, sem maldade, porque as pessoas que frequentavam a maioria, 90%, não tinha maldade, e tampouco que iria aparecer. Curtia ali, ficar na boa. Mas às vezes uma foto indesejada, uma foto errada, né, cria uma polêmica. Porra, moleque. Como já foi criado, né, e daí a gente evitava. Entendi. Tinha muita gente conhecida que ia em casa, porque sabia que era num lugar legal, que não tinha pouca vergonha. Ali ia chegar a amiga, ia te ver lá, pô, ia sentar, ia tomar uma cerveja com você, ou uma champanhe. A verdade, pô. Que é porque era champanhe, né, irmão? É. É champanhe. Pra quem conhecia ali do... Ali era o melhor ponte que tinha, o ponte mais, assim, de selecionado que tinha era ali. Era. É tipo um Ronaldinho Gaúcho em São Paulo. Era isso? Então, eu não sei o público que o Ronaldinho... Ah, é diversificado. É, eu não sei. A galera que eu... Que ia lá em casa era uma galera muito A. Muito A mesmo, entendeu? Ah, o Ronaldinho, ele gosta. Ah, eu não posso falar isso, cara. Eu acho que agora eu não posso. É, mas também... Será? Ah, mas também ninguém vai ver, não. Nem tem... Poucas pessoas vão ver isso aqui, né? O Ronaldinho já veio, já fez a resenha. Ele não liga muito pra esse negócio de... Só pergunta agora, eu vou me inverter. Qual Ronaldinho a gente tá falando agora? Gaúcho. Gaúcho, ah, tá. Não é outro... O Ronaldo é outra história também que não tem... Não, porque eu fiquei confuso. Ah, eu não vou ficar mal com todo mundo, cara. Não, você tá... Ele não falou um nome aqui. Não, calma aí, mas eu confirmei um. É, porque eu não vou falar... Mas você, no mínimo, uma coisa você tem que falar, senão não faz sentido também. O Ronaldinho, ele não é tão exigente, assim, esteticamente, o Gaúcho. Ah. O Ronaldo, não vou falar, o Ronaldo não vou falar nem fudendo, cara. Fala, fala. Fala, porque... O Ronaldo é mais... Não vai dar audiência, não. Ninguém vai ver isso aqui. Quase ninguém. O Ronaldo é mais eclético, vou falar eclético. Não sei se você entende. Eu entendi perfeitamente. Por isso que eu te acho, por vezes, um lorde. Mas, assim, de verdade, eu sou um cara que seleciona muito.